O tapetinho tá... Olá! Boa noite, Paulinha! Tudo bem? Como é que você tá? Você tá passando bem? Como é que tá? Tá gravidinha, não é? Tudo bem com você? Oi, Maria Helena! Maria Helena, eu tava olhando lá as meditações que eu tenho enviado pra você. Você tem recebido, conseguido abrir? Algumas pessoas estão dizendo que não estão abrindo, não sei se é o aplicativo. Oi, Magda! Boa noite, pessoal! Eu estou com a pupila completamente dilatada. Vocês conseguem ver? Meu olho está escuro. Meu olho é claro. Acabei de chegar do oftalmologista. Cheguei às duas da tarde lá e cheguei agora. Agora! Sejam todos muito bem-vindos. É Claudio? Gente, eu não tô conseguindo enxergar direito. Eu tô com a pupila dilatada. E de perto? É difícil mesmo, é Claudio? Eu acho. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, todas! Vou esperar só mais um pouquinho. Espero que estejam bem. Aqui tá parecendo que vem muita chuva. A loba tava desesperada batendo na porta. Tive que ir lá prender. Recebeu? Ah, que bom, Maria Helena! Não sei porquê. Algumas pessoas estão dizendo que não estão conseguindo abrir. Oi, Carmen! Boa noite! Oi, Ana! Tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Eu vou desativar os comentários pra gente começar. Porque aí a gente não perde tempo da aula, né? Porque senão a gente fica aqui batendo papo. Vamos lá! Vamos ver o que eu consigo fazer com a pupila dilatada. Completamente dilatada. Vocês estão vendo o olho? Mas acho que vai dar certo. Vamos lá! Você pode sentar numa cadeira ou num banquinho. O jeito que for confortável pra você. E vamos começar fechando os olhos. Alonga a sua coluna. Relaxa os seus ombros. Faz uma respiração longa e profunda. E vai sentindo o seu corpo. Sente a respiração acontecendo. Se reconhecendo nesse espaço interno. No espaço onde você está. Luna, não pode afiar no sofá. Se reconhecendo. Respira. Respira. Percebendo que onde você está é um espaço seguro, tranquilo. Algumas pessoas estão me dizendo que estão muito angustiadas e também com pânico. Então, o primeiro passo agora é você se sentir seguro no seu corpo, no espaço onde você está. Você respira bem longo e bem profundo. Isso já calma. Isso já tranquiliza a sua mente. Já diz pra sua mente que tudo está em paz. Às vezes são momentos de muita angústia, de muita ansiedade que mexem muito com a gente. É assim mesmo. É natural. Então, volta pra você. Saindo lá do futuro, das expectativas e angústias do que virá. E permanece agora na sua respiração. Como hoje nós vamos fazer um flow com bastante movimento, então nós vamos fazer a respiração na própria prática, tá bom? Então, traga as mãos unidas ao coração e deixe o seu corpo respirar sozinho. Sente o seu pulso. Com um olhar que vai muito além da matéria, além de todas as barreiras dos julgamentos, das aparências, das comparações. Com um olhar conectado ao coração. Vamos juntos entoar o mantra OM. Inspira. OM. Que possamos cumprir com os propósitos do nosso coração. Fortalecendo aquilo que sustenta os nossos passos nessa caminhada. Fortalecendo a nossa capacidade de amar a nós mesmos e ao outro sem julgamentos. permanecendo por mais tempo em paz, mesmo diante da atitude do outro ou das circunstâncias. Trazendo luz aos nossos pensamentos e emoções. Lucidez e clareza às nossas escolhas. Integrando mente e coração. Corpo, espírito e espírito e universo. Participando do fluxo energético da vida. Incline a mente em direção ao coração. Namastê. Sejam bem-vindos. Sempre escute o seu corpo. Não force. Não machuque. Vamos para quatro apoios. Unhos na altura dos ombros. Ative os dedos das mãos. Dedos nos pés flexionados. Empurra os ombros lá para trás. Inspira, alarga o quadril, alarga o queixo. Vem espaços. Expira, sobe os quadris e passa a cabeça por entre os braços, queixo para dentro. Caminha no cachorro, alugando uma perna, depois a outra. Respira. Flexiona os dois joelhos, empurra o chão. Sente abrir as suas costas, gira os ombros para fora. Respira. Inspira, leva a perna direita, cresce. Expira o joelho, vem lá na sua testa, arredonda a coluna e traz o peso lá para os punhos. Inspira, sobe. Expira, olha para as mãos e traz o pé entre as mãos. Base de Guerreiro 1, apoiando o pé direito. Inspira, sobe. Guerreiro 1, desce os ombros. Desce o quadril também. Ativa os dedos das mãos. Respira. Inspira, cresce os braços. Expira, cresce os cotovelos. Abre o seu peito. Inspira, cresce os braços. Expira, mergulha. Traz o queixo para dentro, sobe os braços lá atrás. Inspira, sobe. Não desequilibra. Desce os ombros, expirando, abrindo o seu coração. Inspira, cresce. Expira, mergulha. Queixo para dentro, leva a testa em direção ao joelho, sobe os braços. Inspira, sobe. Desce os ombros, desce os cotovelos. Abre o peito, sustenta. Respira. Respira. Inspira, expira. Gira o quadril para frente. Alonga os braços e os dedos das mãos estão como se já se empurrando na parede. Suba comigo. Pé direito para lá, lado para a lateral e pé esquerdo para frente. Abre o seu coração. Respira. Muda de gamesha. Mão direita, mirada para você. Mão esquerda para fora. Entrelaça os dedos, os pés, continua os pés do guerreiro. E puxa como se estivesse abrindo o seu peito. Dissolvendo todos os obstáculos do caminho. Ou aprendendo a contornar, se tornando mais flexível. Abre o seu coração, faz esse movimento de puxar uma mão para a outra. Respira. Inspira, alonga, olha lá na sua mão direita, sustenta. Gira as palmas para o céu. Inspira, alonga a perna e cresce. Expira, abre o peito, alonga os braços e olha lá para a mão direita. Inspira, cresce, cresce, pressiona os pés. Expira, alonga, olha lá para a sua mão direita. Mais uma. Inspira, cresce. Expira, fica. Respira. Suba o umbigo, pressiona os pés. Mão direita para o céu. Inspira, reverte. Expira, expira o cotovelo lá na perna. Lá na perna, ele ainda não muda na mão direita. Cresce o braço esquerdo. Vai lá na frente. Inspira, reverte. Expira, desce. Cresce o braço, dois passos. Inspira, reverte. Expira, desce. Cresce, expande e sustenta. Respira. Respira. Inspira, leva o braço esquerdo, olha lá para a sua mão. Alonga a perna direita. Mão direita lá na sua perna, onde for possível. Mantenha o quadril na lateral. Respira. Dorço da mão esquerda nas costas, empurra o ombro para trás. Inspira, sobe, reverte, cresce. Devagar, desce o seu braço direito. Gira o pé esquerdo. Lá o quadril para a perna direita, as duas pernas alongadas. Cresce os braços lá atrás, entrelaçando os dedos das mãos ou unindo as mãos. Desce os ombros. Pressione os pés e inspira. Expira, mergulha. Vai lá na sua perna. Queixo para dentro. Queixo para dentro. Vai equilibrando. Sobe os braços. Respira. Devagar, flexiona o joelho. Leva a testa em direção do seu joelho. Respira. Solta as mãos. Mãos no chão. Olha lá na frente, cresce o pescoço. Escorrega a perna esquerda. Deixa o quadril descer. Respira. Mão esquerda no chão. Inspira, leva o braço direito. Inspira. Expira, desce. Você vai levar o quadril lá para trás. O joelho está lá fora do chão. Se não der, você apoia o joelho. E alonga as duas pernas. Solta a cabeça e mergulha na sua perna direita. Respira. Volta, flexiona o joelho. Deixa pesar um pouquinho o quadril. Respira. Apoia as duas mãos. Pé direito vai lá atrás. E vem para a prancha. Se precisar, apoia os joelhos no chão. Não força. Respira. Rola para os dedos. Desce os seus joelhos. Flexiona os cotovelo junto do corpo e mergulha. Gira os ombros para trás. Empurra o chão e sobe. Desce os ombros. Observe se você não está afundando o ombro na orelha. Abre o seu coração. Ganha espaços. Respira. 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 Expandindo a percepção do amor, a compaixão, a empatia. Olhando o outro com mais amorosidade, com menos julgamentos. Vem para os dedos. Respira. Inspira. Sobe o quadril e vá lá atrás. Vem com a testa no chão. Relaxa os ombros. Solta. Respira. Respira. bem longo e bem profundo, queixo no peito, sobe o quadril, braços alongados, desce a pelvis, desce os ombros, empurra o chão, olha lá para o pé, inspira, sobe, vai com o quadril lá atrás, vem com a testa no chão, sente alongar os seus braços, abrir o seu coração, inspira, sobe, queixo no peito, devagar a pelvis, vem em direção ao chão, desce os ombros, alonga, última vez, quadril lá atrás, testa no chão, respira, inspira, teixo no peito, arredonda a coluna, desce a pelvis, desce os ombros, empurra o chão, flexiona os dedos dos pés, inspira, sobe os quadril, caminha um pouquinho à frente, flexiona um joelho e depois o outro, vai alongando uma perna, vai trocando, caminha no cachorro, respira, respira, flexiona os dois joelhos, sente abrir as suas costas, gira os ombros para fora, respira, olhando lá para os seus joelhos, inspira, lava a perna esquerda, cresce, cresce, expira o joelho esquerdo, vai lá na frente, lá na testa e transferta um pouco de peso para os cunhos, inspira, sobe, expira o pé esquerdo entre as mãos, ajuda se precisar, apoia o pé direito no chão, inspira, guerreiro, desce os ombros, desce o quadril, respira, respira, sente os pés firmes, conectados com a terra, inspira, cresce, expira, flexiona os cotovelos, abre o seu coração, inspira, cresce, expira, mergulha, vai trazendo o queixo para dentro, testa em direção aos joelhos, sobe os braços, ativa a energia das mãos, expira, sobe, desce os cotovelos, expirando, abre o peito, inspira, cresce, expira, mergulha, queixo para dentro, sobe os braços, inspira, sobe, força, vitalidade, coragem, expira, última vez, inspira, pressa, expira, mergulha, queixo para dentro, sobe os braços, inspira, sobe e fica, sustenta, desce os ombros, vou só virar de lado para não ficar de costas para vocês, pé esquerdo na frente, pé direito atrás, eu vou girar o quadril para frente e empurrar uma parede, olha lá para a mão esquerda, desce o quadril, perna esquerda flexionada, direita alongada, traz o cox para dentro, respira, mantém o tronco no centro, ativa as mãos, respira, inspira, expira, solta os braços, agora a mão esquerda virada para você, mão direita para fora, entrelaça os dedos e abre o coração, puxa, pressiona os pés, olha lá na frente, suba o ombigo, traz o cox para dentro, força, coragem, coragem para agir, para sair da estagnação, da paralisia, coragem para errar, para acertar, para o novo, respira, inspira, faz os braços, abre o peito, olha lá para a sua mão esquerda, cox para dentro, suba o ombigo, pressiona os pés, inspira, alonga a perna, cresce os braços, postura vitoriosa, eu posso, eu consigo, eu mereço, expira, flexiona, inspira, cresce, eu sou capaz, eu escolho ser feliz agora, expira, abre o seu coração, mais uma, inspira, cresce, oferece ao universo, abre o seu coração, expira, abre o peito, olha lá para a sua mão esquerda, suba o ombigo, relaxa os ombros, respira, mão esquerda para o céu, inspira, reverte, expira o cotovelo na perna, guinana mudra na mão, cresce o braço direito, olha lá para o dedinho da mão, inspira, volta, faz um arco grande, cresce, expira, desce, cresce o braço, guinana mudra e dedinho e polegar se unem ao longo dos outros dedos, inspira, reverte, cresce, última vez, expira, fica, cresce, alinha o seu corpo, abre o seu peito, olha lá para a sua mão direita, sustenta, se isso for muito, eleva o braço, se for muito, traz a mão nas costas ou na cintura, faz aquilo que é possível para você, respira, inspira o braço direito, sobe, palma virada para frente, alonga a perna esquerda, sem ir com o peito à frente, você está na lateral, apoia a sua mão e abre o seu coração, é a paz diante das tempestades, diante da impermanência, trazendo o sol que brilha, mesmo numa tempestade muito fria, respira, 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 dorso da mão nas costas, gira o ombro para trás, abre o peito um pouquinho mais, sustenta, respira, inspira, sobe devagar, aqui você vai tirar o quadril novamente para a perna esquerda, então gira o quadril, gira o quadril, mãos nas costas ou entrelaçadas ou apoiadas aqui nas suas costas, as duas pernas alongadas, então entrelaça, desce os ombros, abre o peito, sente os pés firmes, nutrindo uma comunicação consciente, uma falha, uma escuta generosa, amorosa, inspira, expira, mergulha, levando a testa em direção do seu joelho, queixo para dentro e sobe os braços, respira, flexiona o joelho esquerdo, solta as mãos, mãos no chão, cresce o pescoço, olha lá na frente, afasta os ombros das orelhas, volta, escorrega a perna direita, deixa descer, deixa pesar o quadril, respira, mão direita no chão, expira, inspira, leva o braço esquerdo, inspira, expira, mão esquerda no chão, empurra o quadril para trás, e apressa em direção ao seu joelho, as duas pernas estão fora do chão, se precisar, apoia o joelho no chão, joelho direito, respira, inspira, volta, deixa o quadril pesar, deixa descer um pouquinho, apoia as duas mãos, pé esquerdo lá atrás, prancha, sustenta, respira, dissolvendo a melancolia, a tristeza, rola para os dedos, desce os seus joelhos, flexiona os cotovelos junto do corpo e mergulha, gira os ombros para trás, empurra o chão e sobe, desce os ombros, faixa os olhos se for confortável, abre o seu peito, respira, observa se você não está afundando o ombro na orelha, você ganha espaços, você cresce, respira. Inspira, sobe o quadril, vai lá atrás, vem com a testa no chão, relaxa os seus ombros, respira. Devagar, sobe o quadril, desce a pélvis, desce os ombros, respira. Flexiona os cotovelos e vai descendo devagar, bem devagar. E vou sober a porta porque eu estou morrendo de calor. Apoia a testa no dorso das mãos. Alonga as pernas. Pés unidos na lateral. Inspira, estufa o abdômen, empurra a pélvis contra o chão. Respira, suba o bíblio nas costas, pressiona os pés e sobe as suas pernas, um pouquinho só. Sustenta, ativa a musculatura interna, respira. E solta e relaxa. Vamos para o gafanhoto, que faz muito tempo que a gente não vai lá. Então, traz as mãos aqui junto do corpo, gira os ombros para trás, olhando a frente um pouquinho. Faz aquilo que é possível. Inspira, leva a sua perna esquerda, flexiona a perna direita e apoia o pé direito no seu joelho esquerdo. O queixo vai no chão ou com as mãos aqui na frente e tira o queixo, não consigo. Respira. Devagar, desfaz. Relaxa. É esquisito, é difícil, é assim mesmo. Respira. Para mim, acho que ficou mais confortável com a mão um pouco mais no alto. Você experimenta se a mão aqui embaixo ou um pouco mais no alto. Respira. Vamos lá. Inspira, leva a perna direita, flexiona a perna esquerda, apoia o pé no joelho e o queixo vai no chão. Inspira, desfaz. Devagar. Alonga os braços na lateral. Com as palmas para o céu. Inspira, sobe o queixo, braços, peitos, sobe tudo. Respira. Devagar, desce, solta e relaxa. Mais uma vez. Inspira, sobe. E agora volta e relaxa. Flexiona as suas pernas. Uma mão em cada pé. Não consegue pegar os pés? Relaxa os dedos das mãos e faz assim. Ou só com as mãos assim, alongadas. Então, uma mão em cada pé. Gira os ombros para trás. Aproxima um pouco as suas pernas. Inspira, sobe o queixo, peito, os pés. Pressionam as mãos e você tenta tirar a coxa do chão. Suspenda, respira. Devagar, volta. Solta e relaxa. Mantenha as mãos nos pés. Respira. Uma postura muito forte. Fortalece a abertura de peito, melhorando a sua postura. Dissolvendo os muros em volta do coração. Vamos lá. Inspira, sobe. Pressando os pés lá nas mãos. Respira. Devagar, volta. Solta as pernas. Apoia a testa no dorso das mãos. Relaxa. Respira. Vamos afastar os braços na altura dos ombros, com as palmas iradas para o chão. E aqui, nós vamos levar um pouquinho de peso lá para o ombro esquerdo. Então, você vem com a mão direita, apoia, sobe um pouquinho e gira. Como se eu quisesse deitar lá no meu braço esquerdo, sabe? Respira. Trabalhando a articulação. E aqui, você também pode flexionar a sua perna direita e subir aqui no alto. Respira. 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 Devagar, volta. Desce a perna, volta o braço. E agora, alonga o braço direito. Apoia a mão esquerda e empurra lá para trás, como se você fosse deitar em cima do seu ombro. Respira. Flexiona a perna esquerda, ativa o pé e sobe um pouquinho o joelho. Sem machucar, faz aquilo que é possível hoje. Respira. Devagar, desce a sua perna. Vai voltando devagar. E vamos girar, apoiando as costas no chão. Se a sua lombar doer de ficar com as pernas alongadas, se você sentir dor aqui nas costas, você apoia os pés no chão. Se for possível e confortável, você deita assim mesmo, normal, como se estivesse em Shabassana. Ainda não. Quase. Não, Loba. Para fora, Loba. Para fora, Loba. Desculpa. Ela está morrendo de medo da chuva. Coitada, desculpa. Alonga as suas pernas. Então, aqui você vai trazer as mãos para a barriga, queixo para dentro. E nós vamos fazer a respiração só abdominal. Aqui embaixo. Porque a gente está habituada a respirar lá no peito, uma respiração curta, ansiosa, que não expande todo o seu... Você não atinge toda a sua capacidade respiratória. E depois a gente respira em três etapas, né? Abdômen, costelas e peito. Mas agora nós vamos respirar só no abdômen. Então, você coloca as mãos na barriga. Inspira, estufa, abdômen, contando um, dois, três, quatro. Retém por quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Expira, expira em quatro tempos. Um, loba, loba, dá um para fora. Dois, três, quatro. Cem anos, um, dois, quatro tempos. Se isso for muito para você... Loba para fora, para fora, para fora, loba. Se isso for muito para você... Vai, amor, eu sei, eu sei, eu sei que você está com medo. Está tudo bem, está tudo bem, amor, está tudo bem. Você faz em três tempos. Ô, lobinha, está tudo bem, amor. Vou deixar aberto só para você ficar chegando. Continua. Respira bem longo e bem profundo. Então, é só o abdômen. No seu tempo, se quatro tempos for muito, você respira em três. Você estufa como se estivesse enchendo um balão, conta até quatro. Retém o ar nos pulmões por quatro tempos. Empurra todo o ar para fora, levando o umbigo no ar das costas. Suga, suga, suga em quatro tempos. E segura-se em quatro tempos. Se você estiver angustiado, ansioso, você faz essa respiração, respiração quadrada. Ela prepara você para uma meditação, prepara você para uma decisão, uma atividade que exige muito. Se você estiver estressado, se você estiver estressado, isso acalma, isso tranquiliza. Então, continua mais um pouquinho. Se para você quatro tempos é muito, faz em três tempos. O importante é que a mesma contagem para todas as etapas. Na próxima expiração, você deixa o seu corpo respirar sozinho. Agora nós vamos inspirar em um, dois, três, pegando abdômen, costelas e peito. E expira de uma vez, sugando o umbigo nas costas. Então, é assim, inspira um, dois, três. Estufou. Expira, umbigo lá nas costas, de uma vez. Inspira, um, dois, três. Não tem problema se você achar que não está enchendo tudo. Expira de uma vez, o umbigo nas costas. Mais uma. Inspira, um, dois, três. De uma vez, suba o umbigo nas costas. Deixa o corpo respirar um pouco sozinho. Se você quiser alinhar as solas dos pés, colocando na costura da borboleta agora. Fica um pouquinho aqui. Agora nós vamos fazer o sentido contrário. Nós vamos inspirar de uma vez só. Estufa de uma vez só. E expira, um, dois, três. Tá bom? Então, vamos lá. Inspira. Um, dois, três. Inspira. Um, dois, três. Mais duas. Inspira. Um, dois, três. Mais uma. Inspira. Um, dois, três. Deixa o seu corpo respirar um pouco sozinho. Fecha os olhos. Mantendo as solas dos pés unidas, vamos elevar os braços em relação aos dedos e alongar os indicadores. Vai crescer os braços acima da cabeça. Traz o queixo para dentro. Inspira. Na expiração, sobe os braços e sobe um pouquinho o seu tronco. Olha lá na frente. Pressiona a sola dos pés. Suba o umbigo. Ativa a musculatura interna. Inspira. Volta. Braços lá atrás. Abre os cotovelos. Relaxa os ombros. Pressiona os pés. Inspira, sobe. Vai expirando. Suba todo o umbigo lá nas costas. Volta. Mantenha os dedos entrelaçados e alongando só o indicador, os indicadores, queixo para dentro. Apóia os seus pés no chão. Relaxa os ombros. Pressiona os pés. Impulga o quadril lá para o alto. Ativa a musculatura. Pressiona os pés. Suba o umbigo nas costas. Sustenta. Respira. Respira. Devagar, vai descendo e você vai flutuar com a sua coluna aqui perto do chão. Sem chegar no chão. Pressiona os pés. Puxa o umbigo. Sustenta. Puxa o sol e o pélvico. Sustenta um pouquinho mais. Puxa o umbigo. Pressiona os pés e sobe os quadris. Sustenta. Devagar, vai descendo o vértebra por vértebra, bem devagar. Apoia toda a sua coluna no chão. Desce as suas mãos, os seus braços. Entrelaça os dedos das mãos aqui por fora da sua perna esquerda. Puxa-o para você. Alonga a sua perna direita lá no chão. Puxa a perna esquerda. Faz esses dois movimentos contrários. Respira. Alonga os pés. E agora a mão direita vai por fora do seu joelho esquerdo. E você vai levar o seu joelho lá do outro lado no chão. Então, você vai girar o quadril, vai tirar a sua coluna do chão. E vai levar o joelho lá do outro lado. Chegou no chão, dia, ó, meu ombro sai completamente. Talvez o seu não. E aí você vai tentar elevar o braço lá na diagonal ou aqui do lado, com a palma virada para o teto. O meu não vai de um jeito nem no outro. Que coisa! E olha lá para o ombro esquerdo. Respira. Se tiver ruim, como está aqui o meu, você traz o braço mais para o lado do corpo. E deixa ele descansar um pouquinho. Ou então apoia a mão aqui, para não forçar a mão. Devagar. Volta bem devagar. E agora você vai segurar com a mão esquerda aqui, vindo de fora. Na sua perna, no seu joelho. E vai puxar para fora. Então, a perna direita, ela alonga no chão e você puxa aqui a perna esquerda. Respira. Devagar. Volta. Entrelaça os dedos atrás da coxa esquerda. Flexiona o pé e empurra o dedo. Inspira. Expira. Sobe e vai caminhando com as mãos até chegar na batata da perna. Levanta a testa em direção ao seu joelho. Respira. Devagar. Volta. Apoie o seu pé no chão. Flexiona a perna direita também. Entrelaça os dedos das mãos atrás da nuca. E só gire as pernas para um lado e para o outro. Tenta massagear um pouquinho a sua lombar. Soltar o sacro. Respira. 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 Devagar, para no centro. Desfaz e abraça a sua perna direita. Puxa para você. Alonga a perna esquerda, os pés alongados. Sustenta. Pé de bailarino. Puxa. Respira. Um pouquinho mais, digerindo melhor as suas experiências. A mão esquerda vai para fora do seu joelho direito e você vai girar até o joelho chegar lá no chão. Ele chega no chão mesmo. Então, você guarda ele lá do outro lado e agora o seu braço direito e você vê o que é possível. Você gira a cabeça para a direita, talvez você consiga esticar o braço ou não. Se for o caso igual ao meu, deixa aqui. Respira. O ideal é que o seu ombro ficasse lá no chão. O meu ombro fica. Respira. Respira. Devagar. Volta. Bem devagar. E agora com a mão direita, você vai segurar aqui por fora do seu joelho e vai puxar para você e para fora. Um pouquinho. Traz o queixo para dentro. Respira. Solta. Entralaça os dedos das mãos atrás da coxa e empurra o pé. aberto. Relaxa os ombros. Inspira. Expira. Sobe. Caminha chegando lá na batata da perna, levando a testa em direção do seu joelho. Devagar, volta Abraça as duas pernas Apoie a cabeça no chão Relaxa os seus ombros Respira Uma mão em cada joelho Você puxa E depois gira Aqui também você gira para o outro lado Massageando um pouco a sua lombar Para o centro Vamos fazer a vela Dá tempo de fazer a vela? Vamos fazer a vela Então você está aqui Você pode só elevar as pernas e ficar aqui Você pode elevar as pernas à parede E deixar as pernas na parede também Aquilo que for confortável para você Ou não elevar as pernas e ficar aqui também Se estiver menstruada, não faça Porque aumenta muito o fluxo de sangue Se você quiser dar um impulso Sobe o quadril, pernas flexionadas Não alonga ainda não Traz as mãos nas costas Sente estabilizar sua coluna E aí sim Volta Volta Põe a perna direita E cresce a perna esquerda E cresce a perna esquerda Lá para o teto Volta Flexiona a perna esquerda E leva o joelho em direção A sua testa Cresce a perna direita E troca Perna direita em direção A testa Cresce a perna esquerda E empurra o teto Respira Devagar Flexiona os joelhos um pouquinho E alonga as duas pernas lá atrás Na postura do horário Se você encostar os pés no chão Não é o meu caso, tá bem? Tá pendurada ainda Se você encostar os pés no chão Leva uma mão em cada tornozeiro Se isso for bom e confortável Você pode também Entrelaçar os dedos das mãos aqui no chão Nas costas Alongando os braços Ou mantendo as mãos nas costas Soltando um pouquinho Respira Postura do horário Devagar Desce um pouco Se não tá com as mãos nas costas Coloca as mãos nas costas Joelhos lá na testa E aqui você desce as mãos no chão E vai descendo com controle Com cuidado Levando a sua coluna Devagar no chão Sem deixar bater Alonga as pernas E vai descendo E solta Relaxa Solta Respira Você pode fazer o peixe agora Alongando os seus pés Tem algumas pessoas Muitos alunos meus Levam o topo da cabeça Já no chão E eu não consigo Então Eu subo o tronco Acolham a sua professora Cheia de limitações Alonga os seus pés Cotovelos no chão Palmas viradas para o chão Gira os ombros para trás Abre o peito Solta a cabeça Pode ser que hoje Você queira ficar aqui Tá tudo bem Talvez você caminhe com os cotovelos para frente E traga o topo da cabeça no chão Empurra o peito para fora Une os pés Respira Talvez você queira subir um pouco as pernas Talvez trazer as mãos unidas no coração Os dedos apontando para a garganta Talvez alongando os braços Lá para o teto Ou acima da cabeça Muitas opções Ou Mantendo as mãos no chão E estufando o peito Respira Trazendo muita saúde Muito bem-estar Inspira Expira Desfaz Solta Relaxa É natural Seu coração acelerar um pouco É natural Respira Une as falas dos pés Deixa o joelho de sombra um pouquinho Com as mãos na lateral do corpo Com as palmas viradas para o chão Queixo para dentro Desce os seus ombros Pressiona as solas dos pés Inspira Estufa o abdômen Expira o umbigo nas costas Pressiona as solas dos pés E sobe os quadris Um pouquinho só Só um pouquinho Sem tensionar os ombros Sem tensionar a nuca Pescoço Ativa a musculatura das pernas E solta Aproxima os seus joelhos Abraça as pernas E leva a testa Banda o joelho Volta Apoie a coluna E se for confortável Faz um balanço aqui Solta as pernas E se acorda E se acorda E se acorda E se acorda Solta pela boca E se acorda E se acorda E se acorda Mais um pouquinho Apoie os pés Amor As suas pernas Dá um tchauzinho Deixe os pés tombarem Deixe os braços na lateral E encontre o seu Shavasana A sua postura de relaxamento Abandone-se no chão Deixe o corpo respirar sozinho Sente o pulso Desse fluxo contínuo De movimento Acontecendo em você agora É um movimento Que dissolve a apatia O cansaço Que dissolve qualquer percepção De escassez De carência De abandono Trazendo De rejeição Trazendo a plenitude Preenchendo Todo o seu ser Trazendo pertencimento A integração Mergulhe no oceano Você é um rio Que mergulha no oceano E se torna o oceano O pulso do universo Está em nós Não existe separação Sinta o seu corpo pulsar Sinta a sua respiração acontecendo Deixe o corpo respirar sozinho Mas se for confortável Para você também Respira bem longo E bem profundo Ou solta E vamos liberando Toda a necessidade Do controle De estar sempre pronto De estar perfeito Solta Relaxa um pouco mais Suaviza Traz leveza Permita-se errar Permita-se acertar Abrindo-se para o novo Dissolvendo os julgamentos As comparações O seu tempo É diferente do tempo Do outro E está tudo bem Encerrando ciclos E começando novos Respeitando E acolhendo Seus ciclos internos E solta E relaxa Todo o seu corpo Abandone-se No chão Sinta no seu coração Esse espaço De acolhimento É um refúgio Interco Mesmo em momentos De chuva Fria De tempestades Mantenha o seu coração Aquecido Existe um sol Interco Que emana Do seu coração Que emana Do amor Puro Que não se contamina Que é a sua essência Precisamos o tempo todo Nos lembrar Sempre nos lembramos De quem somos Somos seres de luz Numa jornada terrena Porque nos esquecemos Porque nos esquecemos Completamente De quem somos Que a nossa essência É o amor puro Que não julga Que cura Que ampara Que cuida Que restaura Sinta a alegria De ser quem você é Sinta a paz Vibrar em todo O seu ser Acolhendo os propósitos Do seu coração Sentindo essa luz Brilhar E iluminar Esses propósitos Traçando caminhos Luminosos Com passos seguros Confiantes Conectados Ao instante Ao momento presente Dissolvendo Todos os pesos Que carregamos Às vezes Inutilmente É inútil A culpa É inútil Ela não serve Para você Você tem A sua melhor versão Hoje Teve a sua melhor versão Ontem Mas ontem Era diferente De hoje Somos sempre Diferente Do que fomos Dissolva a culpa Dissolva a raiva O medo A insegurança Nada Nada limita Nada limita A sua caminhada Sinta a fluidez Dessa jornada Sinta a leveza De se olhar Se acolher Se amar Verdadeiramente Trilhando Trilhando Sorria Sorria A todo instante Sorria um pouco Mais Eleve o seu padrão Vibratório Traga a vibração Do sorriso Para a sua vida E sinta a gratidão Florescer em você Sinta a abundância Preencher toda a sua vida Dissolvendo qualquer escassez Qualquer carência Sentindo-se Pleno Sentindo-se Especial Como verdadeiramente Você é Solte Relaxe um pouco mais Sorria também Com os olhos Com o olhar Relaxe o seu olhar Acolhendo Todos os encantos De cada momento Acolhendo As bênçãos Do universo Que são derramadas Sobre você Nesse instante Uma energia De flores Brancas Perfumando Todo o seu ser Perfumando O espaço Onde você está Sinta Sinta a paz Em ser quem você é Apenas se acolha Fortalecendo O alto perdão O alto amor E o alto cuidado Olha um pouco mais Para você Com um pouco mais De compaixão De amor Com um pouco mais De carinho E respeito A toda a sua jornada Sinta-se Amparada Amparado Sinta-se Cuidado Por você E nesse equilíbrio Interno Encontramos a potência Do universo Em nós Infinitas possibilidades Surgem Momento A momento Apenas precisamos Nos permitir Solte Relaxa Um pouco mais Quanto mais solta A sua musculatura Mais você libera Medo Tensão Mágoa Culpa Tudo se dissolve Você solta Você confia Você entrega Entrego Confio Aceito E agradeço Porque o universo Sempre conspira A meu favor Palavras do Hermógenis Que difundiu Yoga Pelo Brasil Sinta o seu corpo Sinta amor Pelo seu corpo Não julgue Não critique Acolha o seu corpo Tantas experiências Que ele te oferece Sinta a luz Brilhar No seu olhar No seu sorriso A luz Que vem Do seu coração Ela ultrapassa Os limites Da sua pele Ela infadia Internamente No seu corpo E ela ultrapassa Esses limites Da pele Para fora Temos luz Da pele Para dentro Luz Da pele Para fora Seres De luz Se reconheçam De olhos Ainda Fechados Lentamente Para a rotanda Faça Uma respiração Profunda Solte um suspiro Se sentir vontade Espreguiça E boceje Ou permaneça Um pouco mais Em chavassa Movimentando O seu corpo Tomando consciência Flexione as pernas Abrindo os olhos Vira para o lado Direito Com a ajuda Das mãos Vamos sentar Bem devagar Traga as mãos Unidas ao coração Com um sentimento De gratidão E alegria Por sua presença Por estarmos Juntos Nessa jornada Alegria E gratidão Por esse espaço E por esse corpo Vamos juntos Entuar o mantra OM Inspira OM Eu sou paz Amor E alegria Eu sou luz Que possamos juntos Trilhar o caminho Do autoconhecimento Através 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 A luz Do yoga Hoje E sempre E sempre Em direção Ao coração Namastê Espero que sejam bem Tadinha da loba Eu acho que eu deixei a porta Meio aberta E ela saiu Ela ficou vindo longe Os raios Os trovões E fica apavorada Tudo bem com vocês? Chegamos até o final Conseguiram Sobreviveram No início Eu fiquei um pouquinho Tonta Eu acho que é por causa Da pupila dilatada Mas depois foi Eu pensei até Que eu ia ter que parar Mas depois Aconteceu E aí foi Estão bem Magda Oi Magda Quantas saudades Magda O dia que você Aparecer lá na arueira Nós vamos fazer um festão Viu? Oi Maria Helena Carmen Gratidão Que bom que vocês estão aí Tá acabando Amanhã eu vou tentar Gravar uma aula nova Pra vocês Lá no Youtube Tá bom? Fiquem com Deus Tenham uma linda noite Vou gravar a meditação Daqui a pouquinho Durmam bem Boa noite